E acredite, naquele momento ele teve um insight e ali começou uma história de sucesso. O café requentado, o sabor do tédio O banho quente, uma masturbação Mas um atraso pode ser a demissão Transporte público ou carro popular Suar e gasolina O cheiro podre da cidade grande Tranquilo e resignação Diariamente, vida comum Fingindo ser alguém Tentando ser ninguém Diariamente, vida comum Fingindo ser alguém Tentando ser ninguém Sorrisos forçados Tapinha nas cotas De cabeça baixa pelo corredor Pra bater o cartão Chegando em casa Felicidade Um copo e cigarros Curte, compartilha Tentando ser alguém Tentando ser ninguém Tentando ser alguém São Paulo, a terra do progresso para todos Aqui se educa mais Aqui se produz mais Aqui se muda mais das pessoas Aqui se avança mais Aqui é São Paulo Orgulho do Brasil Tentando ser alguém Tentando ser alguém Diariamente, vida comum Tentando ser alguém Tentando ser alguém Tentando ser ninguém São Paulo nasceu com a vocação para o desenvolvimento Melhora cada dia com o trabalho, a seriedade e a solidariedade de todos Tem sido sempre assim E vai continuar assim Música Música Solitar em meio a multidão Tocar corpos que não tem calor Estrangeiro onde nasci Passageiro da angústia E do âncora Enquanto eu respirar Dessa fumaça de escapamento Enquanto um pedaço de papel Valer um curioso tempo Enquanto eu respirar Dessa fumaça de escapamento Enquanto um pedaço de papel Valer um nosso tempo Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar E quero fazer um agradecimento Super especial Ao meu grande partido Partido que se lançou De corpo e alma Nessa luta pacífica Em favor do povo de São Paulo Era um bom discurso Em roupas da moda É assim Tiremos um caminho Que não era nosso No sonho de se libertar Dançando uma música Desconhecida Que alguém compôs E a gente dançou Era um bom discurso Em roupas da moda É assim Tiremos um caminho Que não era nosso No sonho de se libertar Dançando uma música Desconhecida Que alguém compôs E a gente dançou Caímos na porta outra vez Deixamos levar Nossas vidas E eu que acreditei Que tudo ia mudar Caímos na porta outra vez Deixamos levar Nossas vidas E eu que acreditei Que tudo ia mudar Você falou que era pouco tempo pra partir Só não me disse pra onde Você falou que era pouco tempo pra partir Só não me disse pra onde E nós partimos na direção De um novo Messias De um novo Messias Glória e o rei Solgirão frente e vem Glória e o rei Solgirão frente e vem Glória e o rei Solgirão frente e vem Mortamos o rei Só falta um frente e vem Glória e o rei Glória e o rei Que tudo ia mudar Glória e o rei Solgirão frente e vem E o rei Glória e o rei Solgirão frente e vem E o rei Solgirão frente e vem Comprensando frente e vem Sentado na esquina, quis saber o que fazer O emprego foi embora Os filhos na escola e você busca uma resposta Outra história pra que ver Os filhos passam por você Não sabe o nome de ninguém Caminhos à sua frente Não quer voltar nem escolher Subindo a ladeira De céu susto e sem comer Aquele homem te olha Matinhas na escola e feijamos por uma esmola Olhando o piso pra você O policial vem desceder No mar Quer por um homem pra correr Você levanta e sabe Que aquele futuro é você Distante No instante Não vai ficar um constante Capaz até de despertar Solidário e empolgante De junto ao outro caminhar De junto ao outro caminhar Distante No instante Não vai ficar um constante Capaz até de despertar Um sonho romance Solidário e empolgante Solidário e empolgante De junto ao outro caminhar No instante Não perdi É desmontar Tem que me fazer voltar Os anos e os dias não Desencontrei Pra onde foi você? Como um quartil tem em mim? Na porta preta Slips na maleta Aumentos confinados Limites ocorrer E você? Pra onde foi? Como sumiu antes? Pra onde foi? Mais o que sentir a intenção sumir-me de acreditar em ti Em ti Compañeros detenidos amarecidos Compañeros detenidos amarecidos Presente Compañeros detenidos amarecidos Presente Agora E sempre Agora E sempre Compañeros detenidos amarecidos 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 Continuar de pé Até que tudo ganha Viver e lembrar Que me pira a continuar de pé Levaram nossos filhos Nossos irmãos Nossos pais Nossos avós E nossos bisavós Todos mortos no mesmo dia Esse dia ao longo dos anos Que persiste e não acabar Foram mortos pelas mesmas mãos Que muda de corpo É a mão do mando De gente que tem as leis O dinheiro E as armas a seu favor É a mão do capitão do mato Que está atrás de cada homem Fardado De gente que dá nome em avenidas e estrada Que atravessam essas terras Mas lembre-se Foram nossos filhos que morreram E não tiveram a proteção das leis Não viraram monumento E nem nome de rua Foram nossos filhos que morreram E não tiveram funeral Como eles ousam negar que a gente fale o nome dos nossos filhos Como se proíbe enterrar os corpos sem nome Que se acomunam pelos cantos O que que eles querem tirar esse pedaço de nós Não esqueceremos Essa parte oputada Essa dor que dói como uma fisgada De um membro que já não existe mais Querem secar nossas lágrimas E se querem que nossos mortos virem comida de saúva É nosso dever não deixar Mas lembre-se Eles morreram Com 13, 15, 20, 30 e 40 anos Carregando ele em nossa barriga Nós temos a luz Nós temos a vida E isso nós não vamos esquecer E vocês? Vão me ajudar a erguer esses mortos?